Olá, querido, tudo bem? Hoje eu estou gravando para você que começou a sua caminhada de avivamento bíblico. Talvez você tenha desanimado durante esse ano, ano passado, da leitura bíblica. São tantas lutas, tantas dificuldades que algumas pessoas acabaram esmorecendo, acabaram cansando, acabaram se desorganizando na leitura bíblica. Mas essa atitude que você está tomando hoje, certamente alegra o coração de Deus. E esse texto tem uma importância tão grande que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você para ajudar você a compreender o texto um pouco melhor. O texto em questão que nós estamos falando é o texto de Deuteronômio, capítulo 6. E ele é conhecido no judaísmo como Shemá, porque no versículo 4, essa é a primeira palavra. O versículo 4 em hebraico diz, Shemá Israel, Adonai Elohenu Adonai Ehad, que significa ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui usa a palavra Senhor, o nome de Deus. É um texto muito bonito. E essa é a base da nossa fé. Uma fé que crê em um só Deus. Um Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra e capaz de nos transformar. E quando a Bíblia fala Senhor, é importante isso. Porque o Senhor é aquele que domina sobre a nossa vida. O Senhor é aquele que tem poder sobre o seu servo. O Senhor é aquele a quem o seu servo obedece. E no caso do nosso Senhor, voluntariamente, graciosamente, nós o obedecemos. E o versículo 5 fala assim, olha, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui, querido, é uma ordem e ao mesmo tempo um convite para que nós amemos a Deus e busquemos a Deus, não apenas intelectualmente, não só no conhecimento, mas com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós temos, com toda a energia das nossas almas. E eu gosto muito do versículo 6, que ele diz, É no núcleo, é lá dentro, é de uma maneira pessoal e íntima que a palavra de Deus deve exercer poder sobre a sua vida. Abra o seu coração, permita que a palavra de Deus entre. E é tão importante que isso aconteça, que o versículo 7 fala que nós temos que colocar essas palavras na cabeça dos nossos filhos. Permitir que eles aprendam conosco o conteúdo dessas palavras. Que nós devemos falar dessas palavras quando a gente estiver sentado nas nossas casas, descansando, quando nós estivermos andando pelos caminhos dessa vida, quando a gente se deitar e quando a gente se levantar. Nós não devemos esquecer a palavra de Deus por um só minuto sequer da nossa existência. É a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho da vitória, o caminho que agrada o coração de Deus. E o versículo 8 fala que nós devemos atar as palavras de Deus à nossa mão. Isso significa que o que nós fazemos, os frutos das nossas mãos, o fruto do nosso esforço humano, ele deve ser guiado pela palavra de Deus. As nossas atitudes, elas têm que ser guiadas e regidas pela palavra de Deus. E também fala que a palavra de Deus deve ser por frontal entre os nossos olhos. Nós temos que aprender, querido, a enxergar o mundo de acordo com a palavra de Deus. E essa atitude de ler a palavra de Deus todos os dias, essa atitude de permitir que a palavra de Deus transforme as nossas mentes, é algo importantíssimo. Porque quando nós olhamos o mundo da ótica de Deus, nós conseguimos agir de acordo com aquilo que Ele espera de nós. A ignorância não é o nosso único problema, mas é um grande problema, não conhecer a vontade de Deus. E o versículo 9 fala algo muito bonito, muito interessante. Fala que nós devemos escrever a palavra de Deus nos batentes, nos umbrais das portas da nossa casa. É importante que ao sair de casa, nós saiamos abençoados pelas palavras de Deus. E ao voltar para a nossa casa, que nós não esqueçamos que ali dentro nós somos os sacerdotes, que ali dentro nós somos quem cuida do nosso lar. Então, eu espero que no dia de hoje, você seja imensamente abençoado por esse texto. Leia mais de uma vez, permita Deus falar com você, você vai ver os mandamentos de Deus aqui de uma maneira que talvez você não tenha lido ainda. Medite sobre essa palavra e permita Deus transformar a sua vida. Querido, é um desejo forte no meu coração, intenso no meu coração, que você seja reavivado pela palavra de Deus. Não tem nada melhor nesse mundo do que seguir os mandamentos do Senhor. Eles alegram a alma, eles iluminam o nosso caminho, eles são consolo, eles são força para a gente, eles são escudo, eles são a nossa fortaleza em momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Espero que o Senhor te abençoe profundamente, que o Senhor guarde a sua vida, que o rosto dele seja um sol sobre você e que você no dia de hoje encontre paz na palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a sua leitura. Um grande abraço. Tchau, tchau.